Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. As meninas estão no banho, acabamos de lanchar e eu vou levar elas lá na minha irmã. Já estou aqui de coração apertado, a minha irmã pediu para elas dormirem lá, que ela falou que faz tempo que a Manu está pedindo. E da última vez foi a Pietra e a Manu que dormiam aqui em casa. E elas ainda nem foram e eu já estou sentindo saudade, porque esse Jesus Tiago está trabalhando dia e noite, então eu vou ficar sozinha. E eu já estou aqui pensando, mas eu sei que elas vão se divertir bastante e eu acho importante esse tempo de qualidade com as primas, né? Para elas crescerem juntas, unidas, criarem esse afeto, porque por mais que seja parente, eu acho que tem que ter convívio, né? Para desenvolver afeto. Então, agora elas estão no banho, eu já vou separar a roupinha delas, o pijaminha, que aí eu levo hoje e amanhã a minha irmã traz aqui para casa. Então eu já vou separar as coisinhas delas, a escovinha de dente, a roupinha, enquanto elas tomam banho. A roupinha, eu já vou separar a roupinha, que aí eu vou separar a roupinha. Gente, tomei um banho bem rápido, porque como elas cochilaram a tarde, acabou que já anoiteceu. E como eu vou voltar de Uber, eu tenho receio de voltar muito tarde. Então eu vou correr aqui para poder deixar elas lá e voltar e não ser tão tarde. Aí eu já estou lavado meu cabelo. Só que para não atrasar mais, porque aí eu tenho que lavar e secar. Aqui que eu faço, jogo um champuzinho a seco, só para dar uma disfarçada, para não ficar tão oleoso. Ou quando eu chegar, que aí eu vou ter tempo de secar, ou amanhã de manhã eu lavo. Eu gosto de uma outra marca que tem, mas não tinha. Eu peguei dessa Ruby Rose, mas ela deixa o cabelo um pouco branco. Aí tem que dar uma sacudida para tirar o pó. Para o cabelo absorver o pó. Já saiu, esbranquiçado. Prontinho, gente. Agora vamos lá chamar o Uber. Calma aí, cá. Tá fechada. Deixa a minha abelha. Tá fechada. Vai ficar tarde, porque a mamãe vai voltar sozinha. Por que a mamãe vai ficar aqui sozinha? Porque seu pai está trabalhando. E vocês? Tchau, minha El. Olha a cara dela de tristeza que vai ficar sozinha. Cadê esse povo? Luta por rima de peleza para os nossos varones chegarem aqui, meu Deus. Hoje foi luta. Eu me pego, professor. Lua, não vou embora agora, filha. Meu Deus do céu. Já está aqui. Já está atuando. Já está. Não, não. Quer ficar? Não, eu falei para ela que ela disse que aqui todo mundo dorme no escuro, de luz apagada. Ela disse que agora tem um negocinho no quarto. É, aí. Ela queria trazer o dela. Não. Só não. Gente, olha a bagunça que vai ser Imagina como não vai ser pra dormir Lulu tá dividida Entre ficar com a mamãe e ficar com as primas Mas vai ficar com a prima, né, Lu? E amanhã a gente se encontra, né? A fala dela foi muito engraçada Eu tava aqui deitando, né? Aí eu escuto um chorinho Vim baixinho Aí perguntam, Lu, por que você tá chorando? Porque eu tô com saudade da minha mãe Mas ela tá ali lá embaixo Não, é que eu tô pensando que ela vai embora E eu vou ficar aqui, sem ela E nem da minha mãe Mas eu era assim também Quando eu tinha, na idade dela, um pouquinho mais velha Quando eu ia pra casa da tia Givalda Eu ficava muito dividida entre a minha mãe e a minha tia Mas aí daqui a pouco passa, né, Lu? Você vai dormir, amanhã vocês vão brincar E daqui a pouco a mamãe vai Você já vai estar lá com a mamãe também Tá bom? Nós vamos gritar tanto Gente, olha só quem voltou Do nada eu tô na casa da minha irmã comendo E já apareço aqui Já é o outro dia Mas a princípio eu só ia levar lá as meninas Deixar e vir pra casa Só que aí a gente ficou conversando, conversando, conversando As meninas subiram Foram dormir Foram dormir naquela Gente, meu vizinho tá em obra Aí as meninas subiram Pra dormir, né, porque a gente ficou escutando elas conversando horas E aí a gente ficou Papo vai, papo vem Eu ia voltar de Uber Acabou que eu fiquei esperando o Thiago fechar a up pra ir me buscar Saí de lá mais de meia noite E não gravei mais nada Hoje quando eu acordei eu já comecei a escutar a furadeira e pensei Se eu for gravar hoje em casa vai ser uma luta Mas enfim, vamos lá E aí Deixei elas lá Elas dormiram lá Minha irmã falou que ia levar elas no horto hoje de manhã E depois ia vir pra cá pra gente poder ir na piscina Então o que que eu vou fazer? Já vou me adiantar Já vou deixar o almoço pronto Já vou fazer um bolo pra deixar pronto pra tarde, né Que piscina, praia, dá fome Então já vou fazer tudo que eu tenho pra fazer Porque eu consigo ir com elas pra piscina E a gente consegue aproveitar Então eu tava pensando em fazer um frango Que a gente viu esses dias no vídeo no YouTube Que era frango Cooper Mas como tem a Pietra, a Manu Eu não sei se elas vão gostar da comida diferente Então eu vou fazer uma coisa que não tem erro Vou fazer estrogonofe de frango Eu sei que eu gosto As minhas meninas gostam A Pietra e a Manu gostam A minha irmã gostam Então todo mundo come Aí é melhor ir pelo certo do que pelo duvidoso Pra não ficar sem almoço E aí é melhor ir com a Pietra e a Manu gostam E aí é melhor ir com a Pietra e a Manu gostam E aí é melhor ir com a Pietra e a Manu gostam Já cortei o frango bem cortadinho Aqui tem tomate e cebola Ali eu tenho o alho já triturado no potinho Já separei tudo que eu vou utilizar Requeijão, creme de leite, mostarda, ketchup, azeite e o sal Agora eu vou levar isso aqui pro fogo Vou refogar primeiro os temperinhos Deixar o frango fritar bem fritinho Pra por último colocar esses itens aqui E correr por causa do barulho do meu vizinho E aí Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora ele tá aqui, ó, soltando a água, né? Ele tava meio congeladinho. Aí ele vai cozinhar nessa água. Eu deixo secar bastante. Depois, quando seca tudo, eu dou uma fritada nesse frango. Eu gosto de ter certeza que ele tá todo morto, que não tem nenhuma sobrevida aqui. Então, ele vai cozinhar aqui e depois eu vou ainda fritar ele bem fritinho, antes de adicionar o ketchup, a mostarda e o creme de leite. Aí ele vai tá bem, bem cozidinho. Coloquei meu estrogonofe lá na boca de trás pra ele ir cozinhando. Enquanto isso, eu vou adiantar o meu arroz, que a água já tá ali, ó. Quando finalizar, já tá tudo prontinho. You are the vine We are the branches I can do nothing apart from you You are my life, you are my life, you are my life, life Já troquei de novo, come aqui o arroz pra trás, porque senão fica ruim pra gravar pra vocês. Gente, meu estrogonofe sofre influência de muitas pessoas. Eu fazia de um jeito, e aí fui vendo outras pessoas fazendo de outras formas, eu fui gostando e aí fui adaptando. Aí tem um pouquinho de cada pessoa aqui. Eu tenho uma amiga minha, a Fabi, que ela faz estrogonofe dela, é uma delícia. Aí eu peguei uma coisinha que ela usa, que é o shoyu. Na hora de fritar, ela coloca um pouquinho de shoyu. Tem um amigo nosso, o João, que foi ele que me ensinou a colocar tomate, cebola, porque eu só temperava com alho, o estrogonofe. Então, é um estrogonofe com influência de cada pessoa, assim, que eu gostava. Eu comia o estrogonofe e gostava, e aí perguntava, ouvia fazendo. Aí quando chega nessa parte de fritar, eu vou dando uma amassadinha no frango, sabe? Porque eu não gosto de pedaço grande, e eu acho que assim ele pega mais o sabor. Porque o pedaço grande, o peito de frango em si, ele já não é uma parte do frango muito saborosa, né? É mais seca, então eu corto bem picadinho. E quando chega nessa parte de fritar, eu vou dando uma mexida nele, assim, com um pouco mais de firmeza. Que aí ele vai dando uma soltada, assim, sabe? Vascando uns pedacinhos bem pequenininhos, alguns chegam até a desfiar. E aí o frango, ele fica com um sabor dentro dele. Não fica aquele pedaço grande, quando você morde dentro é seco e não tem gosto de nada. Ó, ele já secou a água toda, esse frango já tá bem cozidinho. Agora chegou a parte de fritar, aí eu vou jogar um pouquinho de shoyu. E aí eu vou jogar um pouquinho de frango com a mostarda. Aí eu dou uma fritadinha também, que aí consegue incorporar o sabor de cada temperinho, de cada ingrediente. Bem saboroso, aí eu venho com creme de leite. Gente, eu adoro esse creme de leite da Piracanjuba. Ele é tão consistente. Obrigado. 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 Aí o último ingrediente que eu coloco, que dá todo um sabor especial, que é o requeijão. Agora, ó, eu deixo umas boas colheradas de requeijão. Pronto, gente, ó. Estrogonofe prontinho. Arroz prontinho. Agora, eu vou organizar aqui, lavar a louça que tem pra fazer o bolo. Pronto, gente, já organizei a pê e separei aqui, ó. Ali tem três gemas, quatro colheres de margarina, três xícaras de farinha de trigo peneirada. Eu ia falar temperada. Uma xícara e meia de leite, três claras e uma xícara e meia de açúcar. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um bolo de churros. Vou fazer um bolo branco e no final eu acrescento, ó, a canela. Depois eu coloco a cobertura de doce de leite. Mas aí, nada de mistério. Só bate a massa de um bolo branco comum e depois adiciona a canelinha pra dar aquele toque de churros no final. Agora, bora lá fazer essa clara aqui. Eu vou bater a clara em neve. Geralmente eu misturo em tudo, mas eu quero um bolo mais fofinho, mais airado. Então, eu vou bater primeiro a clara pra depois misturar o resto dos ingredientes. Pronto, gente. Já bati, ó, as claras em neve. Eu tava aqui batendo e pensando, né? Gente, o ovo, quando eu fui colocar a... A clara tava tão líquida que eu falei, gente, nem o ovo hoje em dia é tão bom, né? Até as galinhas tem que crescer rápido demais com um monte de hormônio, um monte de coisa. Os ovos ficam aguados. Sem contar o tamanho, né? Que tem uns que parece que é ovo de codorna. Tive que transferir aqui a travessinha, que eu não ia caber quando eu fosse começar a misturar as outras coisas. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret, all my friends already know There's no reason to hold it back, I let it show All my feelings. Are you thinking about me too tonight? And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise God damn, I think I'm gonna lose my mind Oh man, you make it feel like paradise I'm taking a mental picture in my mind Just to keep this warm until the end of time Cause I know that, it might be over after tonight So before I change my mind Your hands around my waist Just let the music play Like a drug, I am hooked on you Sweeter than summer wine Baby, just hold me tight Like a drug, I am hooked on you And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise God damn, I think I'm gonna lose my mind Oh man, you make it feel like paradise Paradise It's bitter, sweet, give it to me If it's only for tonight It's bitter, sweet, give it to me If it's only for tonight It's bitter, sweet, give it to me If it's only for tonight It's bitter, sweet, give it to me Oh man, you make it feel like paradise I think I'm gonna lose my mind Oh man, you make it feel like paradise Oh man, you make it feel like paradise A minha irmã já mandou uma mensagem Uma foto dizendo que já tá vindo Agora eu vou aproveitar Pra não esquecer Tomar minhas cápsulas Já mostrei pra vocês, né Eu tava usando a gominha Deixa eu desligar aqui Por causa do barulho d'água Eu tava usando a gominha Mas esse mês eu vou Eu vou usar as cápsulas Pra testar Vou pegar uma faca Que não tá rolando aqui, Abril Já foi E achei tão bonito esse pote das cápsulas, ó Ele é meio... Ele tem um brilho diferente das gominhas Ó Da gominha tá aqui, ó Ó, é diferente Ele é um pouco mais gordinho Um pouco mais baixinho E brilha mais Aí, a gominha você come uma por dia A cápsula São duas Você toma Então, Bruna, não consigo tomar cápsula Tem a gominha Bruna, não gosto do sabor da gominha Tem a cápsula Pra manter minhas vitaminas Em dia Meus cabelos na cabeça E as minhas espinhas controladas Agora Eu vou fazer o quê? Dar uma relaxada Sentar um pouco ali no sofá Pra esperar minha irmã chegar Pra gente ir pra piscina Aí eu não sei Não sei nem se eu coloco biquíni Nem maiô Nem nada Porque Vocês já viram, né? Toda vez que a gente vai pra piscina Eu nunca entro Mas eu tô aqui ainda pensando Na possibilidade Se eu vou, se eu não vou Entrar na piscina Tô analisando aqui Mas como eu tô com tudo adiantado Já, né? Almoço pronto Bolo no forno Quando ela chegar Eu já vou ter tirado Acredito que hoje Eu entre um pouquinho na piscina, sim Gente Agora eu vou aqui, ó O bolo tá pronto Ficou bem bonitinho Agora eu vou confeitar Com doce de leite E bolo finalizado Daqui a pouco a gente vai almoçar E eu vou mostrar A minha irmã pra vocês Que ela já chegou Ela está aqui atrás Do celular filmando Tô aqui fazendo imagens Para ela Ela tá aqui Sendo a minha videomaker Hoje Trabalhando Isso mesmo Daqui a pouco Eu mostro ela pra vocês Agora eu vou terminar De confeitar o bolo Pra gente poder almoçar Ou a gente vai almoçar E ir ou ir Depois almoça Almoça primeiro Quando a gente era pequena Diz que se comer Se fosse pra piscina Tinha uma agonia E morria, né? Mas eu acho que isso é mentira A gente sobreviveu Porque a gente entrava Escondido na piscina Mas aí a gente almoça Dá uns 20 minutinhos E depois vai Então tá bom Porque se a gente subir Elas vão querer descer Tão cedo Aí é capaz de A pressão cair De fome Não, Deus do livre Vamos subir alimentado já É Ai, Bruna Que lindo Você é tão Ai, tá bom, mulher Você é tão caprichosa Minha irmã Olha, gente Que lindo Maravilhoso Se fosse eu Já jogava aí por cima Pegava uma faca Espalhava assim, ó E tá tudo certo Olha, gente Maravilhoso Gente, estamos por aqui agora, ó Almoçando Forrando o estômago Tá uma delícia Tá gostoso? Muito bom Tomando laranjinha, ó Que eu trouxe lá Do Paraná Aí também é bem gostosinho Diferente Não é tão doce Quanto a gente fizer Não sei É, eu gosto dele E aí depois que a gente Terminar o almoço Vai dar um tempinho, né Um tempinho de segurança E depois a gente Vai lá pra piscina Gente, chegamos por aqui Chegamos, almoçamos Descansamos a comida Descansamos bastante E agora a gente subiu E não tem ninguém na piscina Ou seja Ninguém demonstra E hoje eu vou entrar Eu nunca entro Mas hoje eu vou Hoje tá calozinho E eu tô com meus afazeres Tudo ok Então hoje a gente vai entrar Todo mundo Ó lá Já nem piscaram Mal tiraram o chinelo Já pulou todo mundo Só nós aqui, ó Provavelmente deve estar Todo mundo na frente Gente, hoje eu me rendi A água tá uma delícia Super morninha Tá todo mundo aqui, ó Tava no vlog Fazendo imagens Com medo Com medo de ela cair Deus me defende É que a gente tem Tanto bonita água Eu falei Vamos gravar Mas a gente tá aqui Secando a mão Entramos com todo condado Com as nossas crianças Tô desenvolvendo uma bocete Porque tô com o braço pra cima Ai, mas tá uma delícia hoje Tá bem morninha Agora estamos por aqui, né nega? Sim Vamos comer Água dá fome Piscina, praia Dá fome, né, Ká? Tá com fome? Uhum Tá com fome, Lu? Ai, já quero comer um pão gostoso Hum Você, Manu Zé Tá com fome? Ah, Manu já tava falando Tá com fome antes, né? Uhum Agora vamos comer um bolinho Uns pães de queijo Cracóvia E queijinhos Cracóvia o teu trem. Gente, já iniciamos aqui os trabalhos. Minha irmã vai de café. Um up. Eu vou de laranjinha de novo. A Pi também, né, Pi? E ó, deixa eu mostrar pra vocês o bolo. Cadê? Um trem pra eu poder amassar ele. Aqui, ó. Pra verem. Quer o garfo? Super fofinho. O garfo... Não, precisa não. Super fofinho, gente. E esse é o bolo... Eu não sei nem se bolo de churros é assim mesmo que faz, porque eu nem fui de churros. Mas o bolo foi você que bolou a receita, então se você disse que é de churros, a gente vai comer... É de churros e ponto. Dizendo que é bolo de churros. E ainda que ele, que você vai voltar contra os dito do senhor. Pra dizer que não é um bolo de churros. Isso é bolo de churros. Tá muito bom. Tá muito bom. Tem até gosto de churros. Tem gosto de churros? Que ótimo. Um ponto positivo. Esse é importante. Muito importante ter gosto de churros, né, Gata? Tá aprovado? Provado. Esses dias ela disse que não gostava de nenhum tipo de bolo. Ah, pois. Tá vencendo aí essa limitação. Gente, agora estamos aqui, ó, na área da minha irmã. Tá uma tarde tão linda, gente. Já filmei, já gravei. Aí Petra tá aqui desfrutando de uma laranjinha, comendo bolo. Olha só que maravilhoso o bolo por dentro, ó. Bonfíssimo. Lindo. As meninas estão ali comendo na mesinha. Tá fitness. Tá fitness? Eu tô vendo. Olha. Sabe nem fingir. Não é uma laranjinha, né? Super mega fitness. Aí vamos comer aqui. Deixa eu mostrar o lanchinho que a minha irmã preparou. Eu vou tomar café, que eu vou dirigir de volta, né? E vou pegar a estrada e fico meio assim, coisada. Pegar a estrada e lavar a tênis. Trinta minutos ali. Mas agora, adeus. Aí tem aqui, ó, pose de queijo. Esse negócio aqui. O reaproveitamento do piquenique de manhã. Que a gente é assim. É isso mesmo. É reaproveitando. É. Pra ficar maravilhoso. É a variedade. Uma cracóvia. Cracóvia. Eu nunca comi cracóvia. É uma delícia. E aí o queijinho aqui, ó. E o bolo. Só a vitória na vida do crente. E nós não orou. Nesse negócio de gravar o vídeo, corta no bolo. Só o cutucar. É. Vamos orar. Quem vai orar? A Pê. Ora, Pê. A Pê vai tentar ficar a boca cheia, mas é hora, crente. Pode orar, filha. Peraí, deixa eu terminar de comer. Gente, vim trazer minha irmã aqui embaixo. E aí deixa eu mostrar pra vocês a decoração aqui do prédio. Olha que lindo. Tem uma moça que mora aqui que ela é muito jeitosa, sabe? Toda data comemorativa ela é enfeita. E olha que coisa mais linda. E todos os itens é dela. Fiquei impressionada como ela tem coisa de Natal. Caramba, tudo é dela? Tudo. Cá, dá licença aí, filha. Cá. Olha esses bonequinhos. Coisa mais linda. E na falta de uma árvore, temos duas. Olha lá. Essa tem um trenzinho. Às vezes ligam esse trenzinho que anda aqui ao redor. Liga, mãe. Liga. É. Gente, estamos por aqui, cansadas. Mas foi um dia muito gostoso, né, Cá? E legal. Né, Lu? Tá todo mundo aqui sem energia. Eu achei que era só eu que sou a mais velha. Mas não, tá todo mundo cansado. Mas foi um dia maravilhoso. A gente se divertiu demais. Até eu, que não sou de entrar na piscina. Entrei na piscina, a água tava morninha. Só dava frio quando saía. Mas foi uma delícia. Foi uma bênção. E, pra finalizar, a gente não pode deixar de mandar os abraços, né? Vamos pros abraços de hoje? Vamos. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Pra Silvia, de Tauta e São Paulo. Pra Rosa Meire. Pra Ana Karina, de... Marseillão. Marseillão. Isso. Com a Ana. Pra Solange, de Colorado, Paraná. Gisélia, Suzane, de Jandira. Jandira. E a Anja e a Ana. Do Ceará. Do Ceará. Sintam-se abraçadas, né, Cacá e Lulu? E beijadas por a gente. Sintam o nosso carinho. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. A gente agradece de coração vocês estarem aqui nos acompanhando, interagindo, né? Boneca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo muito divertido. A gente se alegrou muito, conversou muito, colocou o papo em dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um abraço! Gisélia. 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 Gisélia e... De Andande. Suzane. Suzane de... Gisélia, de Andande. Hã? Gisélia e de Zande... De Suzana de...